Então, só para clarificar os termos, o professor falou que eu fui convidado, eu fui convidado para dois postdocs, um na França, em Risa, em Ria, em Rennes, na França, e um em Lancaster mesmo. Só que não foi só, tipo, ah, convite, fica aí, não, tem que passar por um processo seletivo. Então, eu passei pelo processo seletivo, ganhei a vaga, e lá eles contratam, há um contrato de trabalho, eu tenho visto de trabalho, e eu sou, lá eu sou, o título de trabalho é Research Associate, então é pesquisador associado, de contrato temporário até 2021, assim como o Vinícius falou. Bom, o que eu vou apresentar aqui hoje é, basicamente, vai ser a minha tese de doutorado, e todo o trabalho que eu fiz no doutorado se desdobrou no pós-doutorado e nas colaborações, tanto com o pessoal aqui do Instituto de Informática, quanto o pessoal lá em Risa, em Rennes, e o pessoal ainda lá em... Então, a minha tese de doutorado, ela é intitulada Emergent Software Systems, que, numa tradução minha, é Sistemas de Software Emergentes, e eu coloquei esse título apelativo só para provocar mesmo uma discussão de, em relação a quem vai controlar o que e tudo mais, que é uma discussão que está muito em voga, principalmente quando a gente começa a falar sobre inteligência artificial, aprendizado de máquina, essas coisas assim. Então, quando as máquinas tomam as rédeas? Eu, particularmente, eu acho, eu tenho uma decisão muito forte, uma posição muito forte em relação a essa discussão, eu acredito que quanto mais controle é passado para a máquina, melhor, principalmente quando a gente está falando sobre complexidade de sistemas, e eu quero apresentar aqui o porquê que eu acho isso, e como que a gente faria isso, como que a gente delegaria cada vez mais responsabilidade para a máquina no processo de desenvolvimento do software, e não só no processo de desenvolvimento, mas quando você implanta ele, e ele continua a fazer a sua otimização de forma autônoma. E, basicamente, é sobre isso que eu vou falar. Então, a primeira motivação é que sistemas são complexos. Falar que sistemas são complexos, sobre uma galera que trabalha com sistemas e conhece sistemas, é clichê, assim, todo mundo já sabe. Mas quais são os aspectos principais que a gente está olhando da complexidade de sistemas? Basicamente, sistemas são grandes, milhões e milhões de linhas de código, eles geralmente são quebrados em módulos que se interagem de forma distribuída ao redor do globo. Então, se a gente pensar em Facebook, YouTube, esses softwares assim, a gente consegue ter um pouco da dimensão, do tamanho e complexidade deles. E, mais precisamente falando, as características dos sistemas hoje, os sistemas contemporâneos, eles executam em ambientes altamente voláteis. O que significa isso? Estão sempre passando por mudanças durante o tempo que ele divida dele. Então, por exemplo, você adiciona máquinas, você remove máquinas, você altera uma feature no software que requere mais máquinas e, adicionando a feature no software, também você muda o padrão de requisição daquele software. Os padrões de requisições, eles mudam durante o dia. Então, por exemplo, se a gente está de noite, quase ninguém vai acessar o software nessa região, mas durante o dia mais pessoas vão utilizar. Então, durante o almoço, por exemplo, mais pessoas vão utilizar conteúdos como vídeo. Enfim, então existe uma infinidade de trabalhos que analisam esse tipo de mudança de comportamento das pessoas durante os dias e tal, e durante as épocas, e de acordo com as features que são desenvolvidas por software, e cada mudança disso pode impactar o software de uma forma grande. Por exemplo, se você adiciona uma feature, por exemplo, imagina que o Facebook não tivesse chat, o chatzinho, e você adiciona, você muda, toma completamente o padrão de requisição para aquilo. Se você adiciona GIFs, vídeos, você acaba mudando e requerindo mais recursos e tudo mais. E você conseguir prever quantos recursos você precisa, como otimizar o seu sistema da melhor forma para receber essas novas demandas, é muito complexo. E atualmente as pessoas fazem assim. Eles observam o sistema, eles coletam informações do sistema, fazem uma análise manual do sistema e pensam como que eles vão mudar esse sistema para acomodar essas mudanças. Só que isso não é, está saindo um pouco de mão, assim, está getting out of hand, né, que a gente fala. Então está sendo cada vez mais complexo, mais difícil e mais demorado. E aí a gente precisa de reagir a mudanças de uma forma cada vez mais rápida e tudo mais. Então é mais ou menos essa a ideia da complexidade que a gente quer abordar. Então, uma das formas de gerir um pouco essa complexidade é com o conceito de computação autonômica, do inglês Autonomic Computing, que foi um termo definido pela IBM lá em 2001 e que basicamente a ideia é passar mais responsabilidades de uma forma simplista, né. A ideia é passar mais responsabilidade para a máquina, né. Então eles até fazem comparação com os sistemas do corpo humano. O nosso corpo humano tem sistemas que eles funcionam sem a gente ter que conscientemente mexer, né, por exemplo, o nosso sistema circulatório, né, a gente não consegue bater o nosso coração de forma consciente, então ele funciona independente de você estar pensando nisso ou não. Mas tem sistemas como o respiratório, você pode não pensar em respirar, que você vai respirar, mas você também pode conscientemente controlar a sua respiração e assim sucessivamente. Então, a ideia era fazer sistemas que pudessem, de uma certa forma, fazer o controle de partes deles de uma forma completamente autônoma, sem a necessidade de envolver um engenheiro e assim ter partes que são autônomas e o humano pode poder influenciar e partes que totalmente influenciadas pelo humano. Então a ideia era mais ou menos essa, para fazer essa gestão dessa complexidade. Então, por exemplo, a gente adiciona uma feature nova ou o padrão de requisição do sistema muda, o próprio sistema identificaria isso e mudaria a sua estrutura para melhor acomodar essa mudança. Então seria mais ou menos essa a ideia. Tá. Então como que geralmente funciona? Então, se você pegasse, ah tá, vamos desenvolver um sistema autonome, o que a gente faria? A gente pegaria parte do sistema e falaria, ó, essa parte aqui que vai mudar. A gente começaria a pensar nas formas que essa parte iria mudar para acomodar as mudanças que a gente estaria prevendo. Então, ó, vamos fazer assim e assim e assim. Então a gente também criaria o que a gente chama de adaptation logic, lógica de adaptação, e onde essa lógica de adaptação iria reger como que o software iria se adaptar em termos de execução. E basicamente ele tem o que a gente chama, esse é um loopzinho, que ele chama de MAPK loop, que basicamente passa por monitorar, então você tem que monitorar o seu sistema para saber qual que é a condição em que ele está. Você analisa aquelas informações que você monitora, você faz o planejamento das mudanças que vai ter que ocorrer e você executa essas mudanças no software em produção. E isso tudo é regido e alimenta uma base de conhecimento. E é ali também que vai estar a nossa lógica de adaptação. Tá, não precisa entrar muito em detalhes, a gente já sabe que o processo de desenvolvimento de software já é complicado, os softwares atuais. E fazer software que são capazes de se gerenciar de forma autônoma é ainda mais complicado. Então, mas qual que é o principal problema? Na minha perspectiva, o principal problema disso aqui é que todos os experts que estão criando esse tipo de sistema, eles têm que antever uma série de possibilidades em que o sistema tem que mudar, uma série de cenários. E a forma clássica de fazer isso é criando regras. Ah, se acontecer isso no meu ambiente operacional, mude o sistema para essa configuração. Se acontecer aquilo, muda para outra. E assim, sucessivamente. Só que criar essas regras, claramente a gente consegue ver que não escala. Então, se você tiver um sistema muito grande, imagina que você tem um Smart Cities, né? Então, toda a sua cidade tem uma série de sensores e tudo mais. E aí você tem uma série de aplicações, aí você tem uma série de micro serviços rodando para dar suporte a essas aplicações e gerir essa infraestrutura. Então, assim, você pensar em todos os cenários possíveis que podem impactar a performance do seu sistema é inimaginável, né? Não dá para fazer isso. Então, ela não escala. E também você acaba confiando muito na previsão de experts, porque eles podem errar. Por quê? Porque eles não estão coletando os dados em tempo de execução para saber qual realmente é a melhor forma de fazer as coisas. Então, é isso. Então, um dos principais problemas é esse. Você tem que estabelecer e prever regras. Tá. Então, o que está sendo feito em relação a isso? Então, tem gente que usa, por exemplo, expressões ou modelos, ou modelos matemáticos, que você não tem que necessariamente explicitar as regras, mas você cria um modelo que o sistema, em tempo de execução, ele vai coletar as informações monitoradas, vai rodar esse modelo e ele vai acabar tomando decisões em cima do que ele vai fazer. Só que, ao meu ver também, esses modelos, eles sofrem muita influência do humano antes de fazer o deploy do software. Então, tem uma série de coisas que podem acontecer, que a gente chama de incertezas, né? Porque esses ambientes, eles têm uma série de incertezas. E pode ser que o seu sistema entre em uma situação que não foi prevista pelo seu modelo. E aí, o que ele vai fazer? Então, tem todo esse cenário e essa dificuldade. Além do fato de criar todo esse sistema, mesmo utilizando esse tipo de modelagem, né? Fazer a modelagem e tudo mais, é complexo. Então, qual que seria a solução? A solução é o que eu defini na minha tese de doutorado, que eu chamei de sistemas de software emergentes, emergent software systems. E sistemas emergentes, a forma como eu defini, é uma abordagem para a criação de sistemas autônomos de uma forma mais simples e que remove todo esse envolvimento do expert para criar a lógica de adaptação do software. Então, a ideia é que o sistema, e não só parte do sistema, o sistema como todo, ele consiga, sem nenhuma informação a priori, ele consiga, enquanto ele está executando, ele aprenda a sua própria lógica de adaptação. Ele aprenda quando e para qual configuração ele tem que mudar. Tá, então, beleza. Então, eu estou colocando mais responsabilidade para o software, eu estou fazendo com que seja mais fácil a criação de sistemas autônomos, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer com que o software aprenda em tempo de execução? Então, basicamente, eu vou falar um pouco, vou conversar um pouco, apontar alguns conceitos naquela figurinha, mas a priori o que a gente faz é, a gente utiliza modelos baseados em componentes, juntos com algoritmos de aprendizado por reforço, para fazer esse aprendizado em tempo de execução. Tá, então, o modelo baseado em componente, do que eu estou falando, são modelos como Fractal, Rainbow, OSGI e Dena. Dena é o que a gente usa. Então, o que basicamente são esses modelos? O modelo é uma série de regras, e geralmente é implementada pelo que a gente chama de runtime, que vai conseguir compor um software utilizando pequenos fragmentos de software, que a gente chama de componentes. Então, cada componente, ele tem anotado nele, o desenvolvedor que desenvolveu aquele componente, ele fala quais são as interfaces que ele implementa e quais as interfaces que ele precisa, que ele requer para poder executar. E aí, em tempo de execução, quando a máquina virtual, ela está, quando esse runtime está, ela pega esses componentes e conecta um no outro, e aí forma um grafo do sistema, e você consegue executar esse grafo. Então, hoje a gente trabalha com Dena, que é uma linguagem de propósito geral, que implementa o que a gente acha, e até então, frequentando as conferências internacionais e tal, o meio científico, a gente não viu nenhum outro modelo tão avançado quanto o nosso, e a gente implementou toda essa linguagem, que implementa esse modelo, para criar tudo isso aqui que eu vou falar para vocês. essa linguagem é open source, pelo menos os componentes que, os componentes base da linguagem, a runtime em si, ela não é ainda, e vocês podem baixar e brincar com ela. Tá, então, qual que é a ideia? A ideia começa com uma meta, a gente tem uma meta alto nível do que o sistema tem que fazer. E essa meta, ela tem duas partes, ela tem a parte onde você define realmente os requisitos funcionais, daquilo que realmente ele tem que fazer, e uma parte que você define os não funcionais, que é como que você quer que, basicamente a ideia é essa, como que você quer que o seu sistema otimize, para qual tipo de dimensão do sistema que você quer que ele otimize. Por exemplo, eu quero que, aí, tá, um parênteses, como que é essa meta, como que a gente modela isso, como que a gente apresenta isso para o sistema, isso ainda está em aberto, a gente não trabalhou nessa parte ainda, mas existe uma série de trabalhos que já fazem esse tipo de coisa, principalmente em computação autonômica. Então, computação autonômica, sempre a gente tem uma meta alto nível em que o sistema vai se otimizar para atender aquela meta da melhor forma. Tá, então, beleza. Então, imagina que eu falo assim, ah, eu quero que o sistema monte um servidor web. Então, ele vai lá naquele repositório cheio de componentes, e você imagina que você tem uma coleção imensa de componentes, cada componente, por exemplo, implementaria algoritmos básicos, por exemplo, cache, algoritmo de cache, e aí tem todos os algoritmos de, que a gente chama de replacement, que faz a troca dos itens, então, LRU, MRU, todos aqueles cache replacement algorithms, e a gente tem também todas, por exemplo, algoritmos de compressão, enfim, hash tables, e todas as estruturas de dados, etc, etc, estão todas em componentes dentro de um repositório. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses componentes que vão me dar um servidor web, eu vou fazer essa filtragem, e uma vez que eu faço essa filtragem, eu começo a ver que eu consigo montar esse servidor web de uma forma, de várias formas diferentes. Por exemplo, eu consigo montar um servidor web que vai pegar uma aquisição, vai lá no disco, pegar a página e enviar para o cliente, sem fazer nada com esse dado. Eu posso também montar um servidor web que antes dele, depois que ele enviar o dado para o cliente, ele faz o cache interno, para que se uma nova requisição para o mesmo arquivo, para o mesmo resource, ele não tenha que ir no disco novamente, então ele vai para a memória, o que faz com que o tempo de resposta daquela requisição diminua. E também eu posso fazer, comprimir esse dado antes de enviar para o cliente, e fazer uma combinação desses dois, comprimir, cachear, etc, etc. Então, eu consigo montar esse servidor web de formas diferentes, simplesmente substituindo alguns desses componentes dentro do meu grafo do servidor web, que eu consigo montar. Então, quem dita como que os componentes vão ser conectados, esse tal modelo, que a gente usa, Dana, e aí a gente pressupõe também que tem uma série de componentes que tem variações, então eles implementam a mesma funcionalidade, mas de forma diferente. Como eu falei, ele pode implementar um algoritmo de compressão, mas um componente implementa o GZ e o outro o Zlib, por exemplo. Então, dado isso, ele se compõe. E aí a meta não funcional? Então, a gente pode colocar assim, eu quero que você otimize, achar a melhor configuração para diminuir, por exemplo, o tempo de resposta. Então, essa seria uma meta do sistema que a gente vai trabalhar, aquele jeito. Então, basicamente, você compõe o sistema e você quer minimizar o tempo de resposta, certo? E aí você tem formas diferentes de compor esse sistema e basicamente o que você vai fazer é tentar aprender qual que é a composição que vai te dar o menor tempo de resposta. Então, basicamente, é essa a ideia. Então, também a gente considera que a gente consiga monitorar esse sistema. Então, nesse caso, eu monitoro o tempo de resposta e eu também monitoro algumas informações do ambiente. No caso, eu estou interessado nas informações que vão me permitir classificar o ambiente. Então, nesse caso, eu vejo que a maior parte das requisições são texto, por exemplo. E assim, eu consigo, em tempo de execução, utilizando esse modelo e essa tecnologia, eu consigo adaptar o servidor web sem com que ele pare de funcionar. Então, ele está servindo as requisições e eu posso trocar um componente por outro. Eu troquei aquele lá, para esse vermelhinho. E aí, fazendo isso, eu posso ver que tem um aumento no tempo de resposta. Então, essa composição, ela é pior para esse ambiente que eu estou. E aí, se eu mudar mais uma vez, eu vejo, vixi, piorou ainda mais. Então, eu chego à conclusão que talvez essa composição para o ambiente operacional que eu estou vendo é a melhor. Certo? E aí, todo esse modelo baseado em componente, ele também permite com que a gente abstraia todo o sistema ou qualquer tipo de sistema como um conjunto de ações discretas que a gente possa utilizar algum algoritmo de aprendizado de máquina em cima. Então, no caso, a gente usa aprendizado por reforço, a gente modela esse problema de aprendizado como um problema que a gente chama de multarmed bandits e que é um problema clássico da estatística, ele é explorado desde a década de 60 e tem vários algoritmos que resolvem esse tipo de problema. Eu posso entrar em detalhes de o que é o multarmed bandits e como que são os algoritmos que resolvem, mas basta saber que basicamente o que ele faz é tentar tentar uma ação, ver a recompensa e tentar outra ação, ver a recompensa e ir explorando até ele achar qual que é a composição que dá a maior recompensa e aí ele meio que aprende que naquele ambiente aquele é a composição ideal. Então, é basicamente assim que funciona esse conceito que eu chamo de sistemas emergentes. Mas qual que é o aparato tecnológico que dá suporte a isso? Então, eu falei da linguagem dena, mas também a gente construiu todo um framework que permite a construção de qualquer sistema emergente. Então, o nosso framework ele chama que é Perception, Assembly and Learning e eles são organizados de uma forma assim em camada, mas eles também rodam em um loop. Ele roda basicamente igual aquele feedback loop do MAPK que eu mostrei nos slides anteriores. Então, basicamente eu tenho um assembly module que é o responsável por fazer a composição do sistema a partir de componentes menores seguindo o modelo que eu acabei de falar. ele vai pegar os bloquinhos e vai conectar e vai fazer esse software rodar. O Perception module ele vai inserir proxies dentro dessa arquitetura para ele poder extrair informações tanto do ambiente operacional quanto do próprio sistema para eu saber o quão perto da minha meta eu estou conseguindo chegar. E o Learning module que implementa todos os algoritmos de aprendizado de máquina que vai utilizar esses dois módulos para poder aprender qual que é a composição qual que é a melhor composição arquitetural em tempo de execução. E aí ele basicamente funciona assim o Learner pede para o assembly fazer o software e aí basicamente o assembly ele reporta por Perceive porque o Perceive ou Perception module ele pede para o assembly inserir os proxies e aí todas as informações coletadas pelo Perception é passada para o Learner e o Learner vai e toma uma ação continua nessa composição ou vai para a próxima composição e assim sucessivamente. Um algoritmo de aprendizado mais simples e que não resolve o problema dos Mote-Armed Bandits é um algoritmo de força bruta por exemplo então você pode colocar o sistema em uma composição por um período de tempo que a gente chama de janela de observação então dado aquele tempo você coleta a informação do sistema muda o sistema para uma outra configuração coleta observa e assim sucessivamente aí a partir do momento que você expôs o sistema com todas as suas configurações para aquele ambiente operacional você pode então tomar a decisão de qual que é a melhor composição daquele sistema então essa seria a nossa baseline de aprendizado então aí a gente utilizou tudo no caso nosso caso de estudo foi um servidor do servidor web então eu já dei o exemplo do servidor web já pensando nessa parte então basicamente aqui é o grafo de componentes que montam o servidor web então aqui a gente tem um componente raiz que a partir dele o assembler vai achar todos os outros componentes a gente tem os componentes que implementam a funcionalidade que é o request handler que é basicamente ele gerencia e a forma com que as requisições estão sendo tratadas então o request handler pool of threads que é o PT ele tem um pool de threads onde ele vai fazer vai repassar as requisições à medida que elas vão chegando e o request handler sem ser o pool de threads ele cria uma thread por cliente bem básico assim e aí uma vez que ele cria essas threads ou passa a requisição para uma thread dentro de um pool de threads ele vai estar conectado a algum módulo do HTTP handler e o HTTP handler basicamente tem quatro formas de gerenciar isso que é o que eu falei a primeira é ir lá no disco jogar o conteúdo para o cliente que é esse padrão o outro é vai lá no disco comprime e joga para o cliente que é o que a gente chama de compression que tem o compression um que tem o cache ele vai lá no disco se cacheia e manda para o cliente então na próxima requisição na verdade ele manda para o cliente depois cacheia não na próxima requisição ele não precisa ir no disco de novo e uma que mistura os dois ele faz o cache do dado comprimido e aí aqui são os componentes que implementam formas diferentes de fazer a compressão aqui e os e os algoritmos de cache tá então o que que a gente fez a priori a gente falou assim ah há necessidade de fazer esse aprendizado nesse ambiente então o que que a gente fez a gente pegou duas workloads distintas uma que a gente fala que tem um baixo nível de entropia e outra que tem um alto nível de entropia basicamente a entropia o nível de entropia tem a ver com o número a repetição de arquivos na minha workload então por exemplo se eu fico requerendo o mesmo arquivo muitas e muitas vezes então a entropia é muito baixa então se eu cada requisição eu faço a requisição pra um tipo de dado diferente então a entropia é muito alta então a ideia é mais ou menos essa então desse lado aqui então basicamente a gente comparou de forma fixa servidores web que estavam configurados com aquela forma padrão que eu falei que vai no disco que joga pro cliente uma que faz só a compressão outra que usa cache e outra que usa os dois quando a gente tem uma baixa entropia quando você tem cache e compressão você é o melhor cenário que geralmente é o cenário que a gente pensa que é o melhor mesmo vamos cachear e comprimir o dado que vai dar certo só que quando você começa a aumentar a entropia você começa a ver que o cache começa a perder e perder feio e dependendo o tamanho do dado o tipo do dado se o dado é muito grande e vale a pena comprimir por exemplo dados de texto e texto que tenha muita repetição ele tem uma grande porcentagem de compressão então vale a pena comprimir mas uma imagem por exemplo não vale tanto a pena comprimir porque já é um dado comprimido então a gente dado essas características minúsculas assim bem pequenininhas que você tem um efeito gigantesco na performance então a gente pode ver que basicamente nessa workload a melhor configuração é a pior nessa outra workload então se você ter que pensar nesses detalhes quando você vai criar o seu sistema é um pouco é ruim talvez você pode não prever uma série de coisas etc etc então a gente pensou tá então faz sentido duas workloads diferentes resulta em diferentes composições arquiteturais que vão me dar um resultado melhor então vamos ver se a gente consegue aprender isso então basicamente o que a gente fez a gente pegou duas workloads diferentes eu coloquei aqui texto e imagem mas pensa workload A workload B do exemplo anterior e para cada workload eu tenho uma arquitetura ótima fixa então por exemplo esse azul aqui é o cache então para essa workload o cache era melhor só que quando eu passo para outra workload o cache já passa a ser ruim e aí eu voltei para a workload inicial e ela passa a ser a melhor de novo e aí o cache compressão nessa primeira workload era a segunda melhor e aí ela passa a ser a melhor e depois passa a ser a segunda melhor de novo aí você fala assim nossa mas a diferença entre essas duas é muito pequena é muito pequena por conta da escala se a gente olhar a escala aqui a gente pode ver que a diferença é até o dobro de performance que você vai ter tá e o que que seria essa linha sei lá laranja cor de rosa não sei que cor é essa beige essa linha aqui ela é o sistema aprendendo e ela tá aprendendo utilizando aquele algoritmo de baseline que eu expliquei ele vai expor todas as configurações por um tempo no caso 10 segundos 10 segundos eu acho eu acho que é 10 segundos sim isso 10 segundos e aí ele vai explorar então esses picos são as composições que são muito ruins e aí pra cada uma ele vai explorar e vai convergir pra melhor que ele achou naquele tempo então ele vai convergir aqui pra primeiro aí ele vai falar opa eu tô vendo uma outra workload diferente aí ele começa a aprender de novo e converge e aí ele fala opa eu vi aquele workload de novo anteriormente então ele simplesmente grava porque ele aprendeu ele já viu aquela workload e ele simplesmente muda pra melhor composição então aí a gente tá mostrando o tempo de aprendizado então no caso a gente tinha 42 composições diferentes e cada uma delas era exposta por 10 segundos então a gente tinha quase em média 420 segundos pra aprender todas as composições e a gente teria que gastar 420 segundos ou 7 minutos se eu não me engano 7 minutos pra aprender pra cada workload que a gente não tinha visto anteriormente então esse é basicamente os primeiros resultados que deram muito certo foram muito muito legal e que acabou dando base pra todo o trabalho que eu venho desenvolvendo até então só que tudo que eu apresentei até então é um é a primeira implementação desse conceito e validação desse conceito vai ser uma série de outros de problemas e desafios então eu vou expor alguns aqui e a gente pode entrar em detalhes individualmente assim cada um no quadro se vocês quiserem mas o primeiro problema que geralmente todo mundo fala é a questão da explosão combinatória que é o que quanto mais componentes eu colocar pro meu sistema mais configurações eu vou ter né e o número de de composições dado que eu estou inserindo componentes ele cresce exponencialmente né então assim então se eu tiver com 42 configurações eu demorei 7 7 segundos não 7 minutos isso 420 segundos 7 minutos pra aprender ah e se eu tivesse um milhão e se eu tivesse um bilhão né então demoraria anos e tudo mais então como que eu que eu iria atrapalhar isso essa é uma excelente pergunta é um problema aberto a gente já olhou várias soluções na área de inteligência artificial e nenhuma escala tão bem quando você começa a ter na ordem de milhões e tal é uma solução interessante de otimização é utilizando por exemplo algoritmos evolutivos e é algo que o Ian está trabalhando e talvez o Carlos também irá trabalhar com a gente nesse sentido é classificação do ambiente é muito difícil classificar o ambiente em tempo de execução se você não tem nenhuma informação prévia dele então a primeira dificuldade é quais features que você vai extrair para fazer essa classificação outra coisa é como você monitora a partir de composições arquiteturais você pode ter distorção daqueles daqueles números então em uma composição você vê um número por exemplo só para dar um exemplo bem besta uma composição muito boa ela vai ter um throughput muito alto que ela pode pode lidar com um número de requisições muito alto um volume muito alto de requisições só que uma composição ruim ela vai ter um throughput mais baixo porque ela não consegue lidar com tanto com o mesmo número com o mesmo volume de requisição então se essa feature caracterizar o seu ambiente você vai achar putz eu já estou em um ambiente distinto eu estou com um ambiente que o número de requisições é menor mas não ela é menor porque você consegue lidar com menos requisição então assim esse problema é um problema na literatura que é conhecida como self-referential landscape fitness landscape self-referential fitness landscape que é basicamente isso é a ideia de que você está monitorando o seu ambiente a partir da perspectiva de uma configuração que pode distorcer aquele dado então enfim esse é um dos problemas de classificação tem outros problemas de classificação e a gente não sabe ainda como a gente classifica ambientes ou pelo menos a gente não tem guidelines claras de quais são as features que você tem que extrair como essas features se relacionam então é um problema em aberto outra questão em aberto que é interessante é sistemas distribuídos emergentes a gente deu um exemplo só de servidor web mas no meu pós-doutorado eu trabalho com servidor web com sistemas cache com bancos de dados e com load balancers balancers de carga então como que você compõe todo um sistema distribuído emergente então o número de configurações possíveis é bem maior você pode ter um problema que a gente chama de em inglês behavioral mismatch em português eu coloquei inconsistência de comportamento mas a ideia é basicamente assim você está interagindo com um sistema emergente dois sistemas emergentes paralelos cada um pode se configurar de formas diferentes e se eles estão conectados estão conversando se um escolher um tipo de protocolo e o outro escolher um outro tipo de protocolo o sistema vai quebrar entendeu então por exemplo um está esperando uma requisição através de sei lá de HTTPS e o outro não vai ou vice-versa enfim então pode haver inconsistência de comportamento que faz o sistema quebrar como que você aprende e coordena o aprendizado nesse ambiente distribuído então a gente já olhou numa área de sistemas multi-agentes que chama DECO que é Distributed Constraint Optimization Problems que são problemas de otimização com restrições distribuídas então você tem uma restrição que ela que ela não está local em um computador só ela está em vários computadores então é uma restrição distribuída e você tem que otimizar aquele sistema então vai ter configurações que vão ser proibidas de você testar então como que você detecta isso para os DECOPS a gente não achou nenhuma solução off the shelf que a gente pode pegar da prateleira para usar sem nenhum ajuste que escale bem então geralmente a escalabilidade dessas soluções são muito baixas enfim então toda essa questão do aprendizado tem também a questão de lidar com o estado então se você uma coisa do sistema distribuído que é legal a gente agora dá suporte a uma dimensão de adaptação porque até então a adaptação ela é trocar um componente para o outro mas agora no meu postdoc eu comecei a estender esse modelo para permitir com que você consiga relocar um componente de forma transparente então os componentes estão se interagindo de forma local e você pode relocar ele para uma outra máquina e toda chamada de função é feita através de RPC de Remote Procedure Calls de forma remota então tudo isso tem que ser lidado de forma transparente pelo pela nossa VM pelo nosso runtime pelo Dana então beleza e uma vez que você faz isso como que você lida com o estado nessa situação então o componente pode ter umas variáveis que configuram o estado dele e se você relocar ele como é que você vai fazer e se você replicar ele como é que você garante a consistência desse estado então tem uma série de problemas em relação a isso também e também a questão a gente consegue aplicar essa ideia de sistemas emergentes em outros domínios de aplicação fica a pergunta em aberto então para quem a gente ministrou um summer school um curso de verão aqui na UFG no começo do ano passado e quem participou do curso já viu basicamente tudo que eu falei e já inclusive pôs a mão na massa na construção de sistemas emergentes e eu acho que basicamente para essas pessoas a parte mais legal da palestra seria esse último slide onde eu falo dos meus trabalhos atuais então atualmente como eu falei essas são as instituições que eu tenho colaborado ultimamente eu fiz parte do meu postdoc em RISA na França em Rennes e lá eu trabalhei com o professor François Thayne com Gilles Miller e com David Bromberg e basicamente a gente investigou o que a gente chama de Emergent Storage Systems como que a gente faz essa essa criação não desses sistemas de forma emergente mas para sistemas de armazenamento então banco de dados sistemas de cache e tudo mais e o problema deles é que eles têm muito estado e tem estados de natureza diferente então tem estados por exemplo o cache ele é visto como uma ele não é uma primary source ele não é uma fonte primária do dado então se você perdeu o dado no cache tudo bem você vai no banco de dados e está tudo bem só que se você estiver trabalhando com a emergência do comportamento de um banco de dados se você perder o dado aí você pode quebrar a aplicação então como que você faz isso como que você gerencia a questão do estado etc etc então é mais ou menos isso que a gente está trabalhando junto e a gente já está escrevendo um artigo que eu vou se meter agora em maio na OSDI com eles e a ideia do artigo chama Emergent Cache Systems como que a gente emerge sistemas de cache para ajudar a melhorar a performance dos sistemas eu posso entrar mais detalhes nesse trabalho se vocês quiserem explicar quais são os desafios que a gente está fazendo com o Instituto de Informática aqui a gente tem trabalhado com o professor Ivens com o professor Fábio eu coloquei dois nomes aqui mas a gente tem mais ideias e tal a primeira é Emergent Microservices que basicamente a gente tem trabalhado dentro do contexto do trabalho de doutorado do Márcio que são como que você emerge a arquitetura interna de microserviços então basicamente o microserviço ele é meio estático e a única forma de você ganhar em termos de escalabilidade é replicar ele e aí a gente está usando os conceitos de sistemas emergentes para otimizar a estrutura interna do microserviço e por consequência retardar o trigger da replicação então por exemplo se você quer aumentar a escala do seu sistema de microserviço então uma coisa que você pode fazer é aumentar é criar réplicas desse microserviço utilizando por exemplo Kubernetes só que você pode salvar guardar ou deixar de utilizar recursos se você otimizar a própria estrutura do seu microserviço então ao invés de você ter duas réplicas você consegue lidar com o mesmo volume só que com uma réplica só se o seu serviço for otimizado se utilizar um cache ou sei lá o que também a gente está pensando em emergir infraestruturas de internet das coisas então o contexto do trabalho da Bruna a gente está olhando como que a gente pode emergir protocolos dentro de uma internet das coisas então a internet das coisas você vai ter vários dispositivos formados em vários lugares e a gente tem várias aplicações que tem um regime de uso dessa infraestrutura diferente então cada um quer alguma coisa da infraestrutura e essas coisas elas podem mudar e aí como que você vai fazer você pode rotear o seu dado de uma forma e isso pode ser bom para aquela situação mas se a situação mudar aquilo pode ser desastroso e pode consumir mais energia do que o necessário etc então como que você pode por exemplo emergir os protocolos essa é uma ideia a gente está pensando em usar SDN no contexto de IoT e coisas assim e a gente pode discutir mais sobre isso acho que até a Bruno pode falar mais se ele quiser e lá em Lancaster eu tenho trabalhado com Distributed Component Based Model que é o modelo baseado em componentes distribuído que é a questão de dar suporte à distribuição a relocação e replicação de componentes dentro da minha runtime do Dana como que eu faço a gestão de estado num conceito que a gente chama de self-distributing systems então imagina que você crie todo o seu sistema local e todos os módulos interagem local e em tempo de execução ele começa a pensar como que eu posso otimizar relocando parte dos seus sistemas e replicando parte dos seus sistemas etc e para isso por conta de a gente ter estado dentro desses componentes como que a gente lida com esse estado então tem uma série de modelos de consistência de estado na literatura tem weak consistency strong consistency eventual consistency tem uma série de modelos de consistência que a gente pode aplicar de forma transparente e que exige somente que o programador fale esse componente ele armazena dados de fonte primária ou não e cabe esse modelo de consistência ou não e toda parte do modelo ele toma conta disso de uma forma autônoma e também a gente está explorando a questão do aprendizado em sistemas distribuídos em sistemas de software distribuídos então aquela questão da explosão combinatória ela é muito mais grave então como que a gente aprende nesse cenário enfim então muitos desses desafios dos trabalhos atuais que eu estou fazendo estão em aberto e se você tiver alguma ideia de como resolver seria interessante entrar em contato para a gente poder talvez fazer uma colaboração se algum desses tópicos te chama atenção você pode conversar comigo também a gente pode talvez pensar em algum trabalho de sei lá de mestrado de graduação que o professor talvez o Fábio ou o Ivens irá orientar e basicamente é isso obrigado por me ouvir apesar de que algumas pessoas estavam dormindo o que você passa em todo o processo de a 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 Tá. Depende. Tá. 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 A questão do doutorado. Como que é o doutorado? Eu nunca fiz doutorado em outro lugar. Então, eu só tenho a visão de lá. Então, eu também nunca orientei ninguém daqui, né? Então, vamos falar da visão de lá, que eu tenho. Na minha ideia, eu acho assim, que o doutorado lá, eles te dão muito mais responsabilidade, assim, em que você quer fazer, o que você quer fazer, como que você vai conduzir. Porque, no final das contas, você vai ter um vaiva, que é a sua defesa, e que o seu orientador não vai fazer parte. É você sentado do lado da mesa, e os dois avaliadores do outro lado, e pergunta. Tem gente que nem apresenta, porque é comum aqui ter sessão aberta, pública. Então, lá não tem essa questão de sessões públicas. Ela é fechada. Então, tem gente que nem apresenta o trabalho. Então, toda a arguição é feita em cima do texto e tudo mais. Então, isso acaba... Quando você chega lá, é falado isso para você, e para mim e para os meus colegas que estavam lá na época, a gente ficava com muito medo. E a gente trazia muita responsabilidade para a gente sobre o que a gente tem que fazer. tipo, o trabalho é meu, o trabalho não é do meu orientador. E assim, e aí eu que ia atrás dele quando eu precisava, e tipo era muito mais responsabilidade na gente. Uma outra diferença é que geralmente o doutorado lá é menor, é de três anos. Então, em Lancaster é três anos, prorrogáveis para mais um. Como eu tinha bolsa para quatro, aí a prorrogação foi meio que natural, porque eu tinha funding para os quatro anos. Mas tem gente que não, que tem funding para três e tem que se virar e fazer em três anos. Em alguns lugares é tranquilo fazer em três anos, tem lugares que não é tão tranquilo fazer em três anos. Tem colegas meus que fizeram doutorado em sete anos, seis anos, acontece. Assim, lá em relação a talvez o meu mestrado aqui, e em relação a questão de recursos, eu ia trabalhar no meu mestrado com uma plataforma de sensor chamada Shimmer e a gente não conseguiu adquirir o Shimmer dentro do prazo do meu mestrado. Então, eu tive que correr atrás de simulações e tudo mais. Lá, quando eu cheguei lá, eu falei ah, eu tentei trabalhar com Shimmer e tal, e trabalho com rede de sensores. No primeiro dia, eles me deram, tipo, cinco telas B, três Raspberry Pis. Falou, não, eu vou arrumar um Shimmer para você semana que vem, sabe? A questão da infraestrutura também é um pouco diferente. Ah, e aí outra questão que eu tô sentindo um pouco de dificuldade agora é que lá, e assim, cada pesquisador pensa de uma forma diferente. Então, eu vou explorar a minha visão. Lá, eles focam muito mais em conferência. Porque eu acho que na nossa área as coisas mudam muito rápido. Então, quando você pega um journal que tem um processo de avaliação um pouco longo, né, do momento que você submete até quando é publicado, aquela pesquisa já até pode ter sido datada. Então, geralmente, o pessoal publica em conferência, 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 e junta, joga um journal. Então, é meio datado o conteúdo do journal. E foca em conferência. Por exemplo, meu grupo, eu e o Barry, principalmente o Barry lá, ele foca muito em duas conferências que são muito mais difíceis de passar em journal, na minha humilde experiência, que é a OSDI e a NSDI, que são as duas maiores conferências em sistema, e o fator de impacto delas é muito grande. Se você pegar lá no Google Scholar, você vai ver, Nature, Science, NSDI. Então, tá assim, na lista. E a gente conseguiu um paper na OSDI, e por conta desse paper, eu recebi algumas propostas de postdoc na Europa. Você vê que realmente tem uma visibilidade grande. Então, eu acho assim, eu acho que, na minha percepção lá, eu senti que o trabalho era meu, a responsabilidade era minha, e que é isso. É claro que você tem todo o suporte, o pessoal tá aberto, você tem... A gente sempre tinha encontros, e você apresentava o seu trabalho pro grupo, e o grupo não... Ah, e tem essa outra coisa aqui. Eu acho que as pessoas é uma coisa que comentaram comigo, e aí, a priori, eu fiquei meio assim, mas depois eu comecei a ver... Eu sinto que aqui o pessoal é muito mais cordial quando você faz uma apresentação. Eu fiz uma apresentação na UFMG, pro grupo de robótica, lá do professor Luiz Charmovics, e eles são muito educados quando vai falar do seu trabalho e tudo mais. Lá não, eles não... Eles batem, e você acha até que o cara não gosta de você. assim, teve até um episódio engraçado na França, o cara recusou de falar inglês, simplesmente recusou de falar inglês, ele falou que na França você só falaria em francês, e aí eu fiquei assim, ok, mas você vai falar pras paredes, porque eu não falo francês. Então tem essas coisas assim também, né? Eu acho que é isso, assim, se você tiver algum... algum ponto que você queira que eu discuta mais... mas a minha experiência do doutorado foi isso. É muita responsabilidade pro doutorando, né? E é claro que você tem todo o suporte, mas você sente essa responsabilidade, né? Que é o seu trabalho. E você tem que se posicionar dentro da sua pesquisa. Então, muitas vezes eu batia de frente com o Barry, que era... Meus orientadores eram o professor Gordon Blair e o Barry, né? A parte de sistemas emergentes mesmo, de adaptação e tudo mais, eu trabalhava mais com o Barry. E ele tinha uma visão muito forte do que tinha que ser feito. E eu tinha a minha visão que eu não concordava muito. E a gente batia muito de frente e ele meio que falava assim, não, beleza. Se você tiver certo disso aí, tudo bem. O trabalho é seu. Aí você fica meio assim, caramba, e agora? Porque, enfim... Mas é legal, porque isso você começa a se posicionar muito em relação à sua pesquisa. Então você vai falar, por exemplo, uma coisa que eles criticam... O nosso grupo em especial... O Gordon não. O Gordon é mais aberto, talvez. Mas o nosso grupo, eles criticam muito modelos. Então essa galera... O professor Fábio trabalha muito com modelos. O Valdemar trabalha muito com modelos. E lá em Lancaster, se apresentasse trabalho lá, ia ser legal. Porque o pessoal ia criticar bastante. e isso eu acabei pegando da cultura, que quanto mais... E essa é uma posição minha, não todo mundo de Lancaster concorda, obviamente, é que quanto mais informação para o sistema você der, mais responsabilidade acerca daquilo que você vai ter. E com sistemas crescendo, sendo, sei lá, sistemas de larga escala, que tem muitos detalhes que você não vai conseguir controlar tudo, eu acho que isso acaba não sendo muito eficaz se você está tentando mitigar a complexidade dos sistemas atuais. E por isso que a gente vai muito para essa questão de tirar cada vez mais o desenvolvedor. Foi engraçado que, na minha defesa, a minha avaliadora externa é a Ada Diaconesco, ela é bem atuante na área de computação autônoma, ela tem vários livros nessa área, inclusive. E foi engraçado que teve uma época que a gente fez um workshop lá em Lancaster mesmo, e a gente convidou um monte de gente. E ela foi uma das convidadas. E eu lembro que a minha palestra, o nome da minha palestra era Losing Control. Tipo assim, vamos perder o controle, vamos deixar o controle para as máquinas. E a palestra dela era assim, Big Data, Big Control. Tipo assim, querendo resgatar o controle. E é muito legal que ela foi minha avaliadora. E desde aquela época eu falei assim, vixe, porque ela tem um posicionamento científico totalmente diferente do meu. Então ela vai bater forte. E foi isso. Minha defesa durou três horas e meia. E grande parte dela foi discutindo o título. Ela não aceitava o título de forma nenhuma. Mas enfim, faz parte assim, eu acho, do processo de amadurecimento do cientista. E em relação, eu acho que você perguntou também, da questão das parcerias, né? Então... Tá, então assim... A gente submete muito, obviamente, artigos para as comunidades de sistemas autônomos. E as principais eram a ICAC e a SASO, que juntaram hoje em dia a AXUS. A ICAC era International Conference of Autonomic Computing, a Conferência Internacional de Computação Autônoma. E eu fui várias vezes nessa conferência, uma delas eu apresentei um pôster do meu doutorado. E é bem legal, porque eu tive a oportunidade de conversar com o Jeffrey Capford, que é um dos caras que escreveu o primeiro artigo sobre computação autônoma, né? Ele e o David Chess, assim. E aí eu conversei com ele. Eu não sabia quem ele era, mas sabia que ele estava sempre rodeado por pessoas, que era muito difícil conversar com ele. E quando ele conversou comigo sobre o meu doutorado, eu falei, caramba, esse cara é esperto. E aí eu fui aliado, o cara que basicamente definiu o conceito e tal. Então, enfim... Enfim, então existe toda uma comunidade por trás disso, de sistemas autônomos, adaptativos e tudo mais. Cada gente do mundo inteiro, obviamente, tem uma iniciativa muito forte de organic computing, que é um termo que eles usam na Alemanha, que é uma iniciativa que surgiu lá, mais ou menos na mesma época de computação autônoma que surgiu lá na IBM Watson de Nova York e tal. Então, eles meio que competiram. Era uma iniciativa paralela, que tinha o mesmo fim, que era lidar com a complexidade crescente dos sistemas. Então, tem toda uma comunidade. Só que assim, eu sinto que nem todo mundo da comunidade concorda com a forma com que tem que ser conduzida as coisas na comunidade. Por exemplo, nós, lá de Lancaster, a gente quer tirar cada vez mais o humano dentro daquele control loop, do feedback loop. Tem gente que não, tem gente que quer colocar mais, mas dá controle de uma forma diferente, etc, etc. Então, essa abordagem de sistemas emergentes é uma abordagem que foi definida no meu doutorado e que o pessoal não fala disso fora de Lancaster, né? E agora que está caindo em outras instituições por conta das nossas colaborações. Então, está caindo aqui no Instituto Informático, está caindo lá na França, né? O professor François, ele adorou, ele achou muito legal. Mas foi também duramente criticado pelo Roy, da Urbana Champagne, que o professor Flávio conhece bastante, que é um pesquisador na área de semi-stribuídos bastante famosa, o professor Flávio pode falar. Ele simplesmente não achou que funcionaria justamente por conta dessa explosão combinatória. Ele achava que você estava substituindo um problema de complexidade por outro e que não ia ajudar muito. Só que quando eu tive a oportunidade de conversar com ele, eu não tinha feito a pesquisa toda, eu não tinha visão do todo e eu não sei como seria a posição dele hoje em dia. Mas enfim, então tem de tudo. E aí tem um outro grupo que eu estou colaborando, eu não coloquei ali porque a gente também... que é uma galera que a gente conheceu lá na Suécia no ano passado, que foi na última SASO que teve, depois que eles juntaram com a Axios, que aí é um cara lá da Netherlands, da Holanda, tem um cara nos Estados Unidos, um cara na Alemanha, e a gente está escrevendo um paper juntos, só que ele está meio no limbo ainda, o paper. E eu também fui convidado, logo depois que eu defendi a minha... e entrei como pesquisador associado em Lancaster, eu fui convidado para participar da Dexto Seminar Series, que é uma série de seminários bem... bem famosa, assim, e bem conceituado, que é lá na Alemanha, e basicamente eles reuniram o que eles chamam de Early Career Researchers, né? Pesquisadores que estão no estágio bem cedo da carreira. Foi muito legal a experiência, a gente ficou num castelo durante uma semana e discutindo os aspectos de sistemas adaptativos e autogerenciáveis, né? Self-adaptive and self-managing. Então, assim, a área tem uma comunidade científica inteira, obviamente, trabalhando nisso. A visão de sistemas emergentes é uma visão definida pelo meu doutorado, e agora tá acabando meio que surgindo alguns braços, né? No decorrer das nossas colaborações. E é isso. Eu não sei se tiver mais algum aspecto... ... 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 Ah, legal! Olha só! ... 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 Sim, sim. Legal você falar isso. O professor Gordon Blair, ele trabalha muito com isso, com Systems of Systems. E basicamente, quando eu começo a falar de Distributed Emerging Software Systems, é basicamente isso que eu estou falando. Você tem sistemas emergentes do... Pensando nessa aqui, o comportamento vai emergir dele, mas ele está interagindo com outro sistema e o comportamento vai emergir dele. Então, realmente acaba esbarrando todo nessa área. Outra coisa que eu ia falar é a questão de... A forma que a gente está fazendo é pensando no modelo meio que para homogenizar toda a construção desses sistemas de sistemas. O que talvez não é realista, porque talvez você tenha uma empresa que faz um software que vai precisar interagir com o outro, etc. E aí tem um workshop, eu não sei se você é familiarizado, que ele chama SISI, Self-Integrating and Self-Improving Systems. São sistemas que realmente eles são independentes, eles têm suas próprias metas e eles querem se juntar para atingir um objetivo em comum. Então, no ano passado mesmo eu submeti um journal para ele, um journal, não, um workshop. Na verdade é um Extended Abstract, um Abstract em Extendido. E basicamente falavam muito disso, sobre essas questões e tudo mais. Então, eu acho que é interessante. Então, o que a gente está fazendo em Distributed Emerging Software Systems, eu acho que pode ter, sei lá, alguma área que a gente pode colaborar junto, alguma perspectiva que você tiver, ou de críticas também, e seria interessante. É isso. É, exato. É. É, eu concordo. Eu concordo também que como parte do meu trabalho ele acaba meio que usando o algoritmo de aprendizado de máquina e eu já off the shelf, né? E eles têm umas limitações mesmo, porque isso é uma crítica de talvez quem é de sistemas multi-agentes e a área de inteligência artificial não vai gostar muito. Mas eles trabalham muito com o que a gente chama de toy scenarios, né? E aplicações. Então, eles fazem as coisas bem simuladas. Quando a gente traz para o ambiente real, a gente vê que, opa, não escala. E aí é uma questão interessante, a gente está começando a colaborar com um professor brasileiro, lá de Lancaster, que ele é dessa área. E ele é muito legal, porque eu falo, ó, você trabalha com coisa que não vai funcionar na prática. E ele se irrita muito. E aí a gente está pensando nos algoritmos, né? E aí a gente começa a ver que realmente, alguns realmente não tem, não dá conta dessa escala, mas que alguns, em teoria, daria, mas tem alguns empecilhos da prática que é difícil de implementar aquilo. Então, e coisas que eles também não levam em consideração. Então, por exemplo, a troca de informação de um agente ou outro, você pensar que um agente é um sistema emergente em si, para eles, muitas vezes, é zero. Mas para a gente, tem o custo da rede. Se você estiver, por exemplo, implementando essa solução dentro de um Facebook, a rede do Facebook vai estar, muitas vezes, congestionada. Então, você não tem... Então, há um custo de passar a informação de, olha, eu estou fazendo assim e o meu... Eu estou otimizando para esse lado e o meu reward é esse. E você compartilha o reward. Então, tem uma série dessas questões. Mas, por lá, sem câmera é um pouco contraditório, assim, porque eu falo e as pessoas não podem se defender. Então, assim, mas essa é a minha visão. Até então, trabalhando com pessoas da inteligência artificial, espero que eles venham conversar comigo e talvez buscar, sei lá, parcerias, colaborações. Tem muita gente que acha que consegue resolver esses problemas. Ah, não, eu tenho um algoritmo. Teve um cara que falou dos dead cops, né, que eu citei. Ele na... Era um workshop e ele estava, tipo, acreditando muito. Aí, vamos, beleza, então vamos colaborar. Aí, a gente tentou, uns três meses, pensar na solução, rodar a solução em simulador. Aí, ele pegou e falou, é, a gente tem que pensar mais. Foi legal. Mas, enfim, é isso. Legal. E aí, vamos, vamos lá. Mas é complicado, porque esse tipo de problema eles são NP difíceis. Então, na teoria sempre a gente vai ter que confiar em heurísticas e muitas vezes heurísticas específicas de domínio, explorar alguma característica do próprio domínio que a gente está talvez não tenha uma solução genérica para todos. Eu falei que a NP foi difícil, mas não sei provar não. Eu falei que a NP foi difícil de fazer, mas não sei provar não. O que é o que é o que é?